Galera, hoje é um RTF Review, eu não sei se é um Boxing Review, mas enfim, as marcas estão mandando seus produtos pra nós fazer... O que é que a gente vai fazer, Felipe? Fazer um review e mostrar pra eles o produtinho e a gente vai dar uma avaliaçãozinha. Vai ter quadros mostrando como usar o produto, mas hoje vamos pegar aqui o que vem pra nós aí, direção. Então chegou pra nós aqui, luvas de boxe. Então, por um acaso, é uma das coisas que a galera pede muito, qual luva que eu compro, onde eu compro, qual você recomenda. Vamos ver, galera, eu não vou dar a minha opinião aqui sobre a luva, eu vou falar apenas do que eu vi e eu não estou recebendo absolutamente nada. Mas, poderia receber, né? Poderia receber. Então, marcas que estão enviando pra nós, vocês podem estudar aí que a gente pode fazer um merchan pra vocês. Então, vamos lá, vamos abrir aqui delicadamente a luva de boxe pra que a gente possa ir fazendo um review aqui dela. Chegou duas, em dois tamanhos. Então, galera, eu estou com uma luva de cada tamanho aqui. A marca que nos mandou é a Thunder Fight. Galera, a Thunder é a marca do Rio Grande do Sul, que antigamente chamava 11 Boxe. Caso alguém não lembre ou não conheça a Thunder recentemente, pode ser que você lembre da 11 Boxe. É um produto antigo, eu conheço a marca, posso dizer que eu conheço desde o tempo que era 11. Então, vamos falar sobre a luva que chegou aqui e ele mandou aqui em duas cores. A laranja, um laranja meio fluorescente, né? 14 onças e de 10 onças, essa aqui azul com rosa. Então, vamos lá, vou começar por qual, Felipe? Tá bom, vamos começar pela azul aqui. Galera, de cara, o que eu posso observar a luva? Ela tem um formato muito legal, muito bom mesmo. Uma coisa que eu acho interessante das luvas, que a espuma tem que estar no lugar certo, né? Onde a gente vai bater com a luva, no ataque da mão. E não aquele cotonete que fica aberto pros lados. O polegar dela tem a costura aqui e é bem fechado, rente aqui, ó, ao ataque da mão, pra preservar a integridade do polegar. Na hora que você vai entrar com os golpes curvos, vai subir de upper ali. Às vezes pega um cotovelo com o polegar que não consegue fechar bem com a luva. Tem um reforço aqui na parte da empunhadura do punho. Tá bem robusto aqui, ó. A cinta de fixação. O material... Bem flexível. Por isso, talvez, ela seja tão anatômica. Provavelmente, deva-se pagar um pouquinho o preço quanto a durabilidade. Porque o material, quanto mais grosseiro, mais resistente. Em contrapartida, esfola o rosto do colega. Resseca e descola e dá aquele... Aquele negócio espanando, né? Quando você vai treinar no sparring, parece que tá esfregando velcro na sua cara. Então, vamos ver aqui. Como que calça? Como que calça? Aqui no... No punho, na primeira parte, é um material sintético. Aqui é um couro sintético. Estofado. Ele tem um estofamento aqui. Que provavelmente, por isso que confere, que cede essa estrutura mais firme pra região do punho. Aqui também não é um couro legítimo. É um couro sintético. Muito bom. Bonito pra caramba. Isso, sem sobra de dúvida, é muito bonito. Confere uma boa vestimenta na mão. Eu achei muito boa. Nem todas as luvas tem, mas... A grande parte, a grande maioria das luvas boas... Ela tem aqui um centro pra tu encaixar a mão. Como tu não vai conseguir fechar direito a mão, tu consegue pegar, fazer um gripzinho naquilo e fecha a mão com melhor eficiência. Deixa a mão mais cerrada, como se tu estivesse segurando um tubinho. Mas é uma espuma. Ela não tem peso nenhum. Acho que cabe ainda a gente fazer depois a avaliação dessa luva e pesagem dela no futuro não muito distante, né? Então tá. Vamos lá. Colocando aqui. Fechando. Lembrando que eu tô sem bandagem. Ela tá um pouquinho folgada, mas é óbvio porque eu tô sem a bandagem. Mas... Ela já, como eu falei, já fornece um pouco de firmeza pro punho. A espuma tá onde deveria estar. Não tá nas costas, na lateral da luva. Ela é bem justinha. Olha só que bacana. Proporcionando uns encaixes de golpe melhor. Legal. Gostei. Essa aqui, sem sombra de dúvida, vai ficar pra mim. Vou usar ela, sem sombra de dúvida. Então agora a gente vai fazer uma breve avaliação de 1 a 5. Observando os seguintes requisitos. Visual, anatomia, conforto, material e segurança. De cara que eu vou falar pra vocês aqui é o visual. Que é a primeira coisa que eu vejo quando eu chego e pego a luva ou vejo ela no punho de alguém. Cara, a luva é muito bonita. A nossa escala de avaliação vai ser de 1 a 5. E pra mim, essa luva aqui ganha assim, olha, sem brincadeira. Uma nota 4 pra ela. Porque ela tá muito bonita. O grafismo tá bonito. A logo tá legal. Tá show de bola. E o jogo de cores tá muito bacana. Tanto essa aqui, quanto a outra. Que só em outra cor. Mas enfim, trata-se da mesma luva. Então a gente tem aqui a diferença, uma breve diferença na coloração delas. Essa aqui, ela é um pouco mais semi-brilho, um acetinado. E essa aqui é um pouquinho mais fosca. Então, mas, tratando-se praticamente o mesmo... É, de fato, o mesmo grafismo, o mesmo layout de desenho aqui. Só em cores diferentes. Então, nota 4. De 1 a 5, nota 4 para o visual da luva que tá muito bonita. O segundo quesito que a gente vai avaliar é a anatomia da luva. Então, galera, a luva, ela é estreita, ela é bacana. A espuma tá no lugar certo, tá bonita. A fechada da mão tá legal. Então, eu novamente repito a minha nota. Ela é um pouquinho folgada dentro. Então, nota 4 de novo. O próximo quesito que a gente vai observar é o conforto. Galera, tendo em vista que eu tô sem a bandagem, a luva tá bem legal. Eu tenho a mão um tamanho médio. Ela tá um pouquinho espaçada dentro, então ela tá bastante confortável. Uma coisa que a gente tem que observar quando a gente compra uma luva, é que se a gente consegue fechar a luva sozinho. Então, a gente tá aqui, eu consigo fechar as luvas da Thunder sozinho. Tem algumas marcas de luva que não vem aqui. Ele tá aqui em cima e faz a volta completa no braço. Você acaba não conseguindo fazer esse jogo todo com o braço. Ou fecha pro outro lado. Aqui, então, a gente tá num movimentos naturais. E aqui, ela tem essa pegadinha bem gostosa aqui. Então, conforto. Mais uma vez, eu repito a nota 4 pra luva. Se eu pudesse dar um 4,5, eu acho que eu daria. Porque seria mais próximo do 5. Como a nossa escola é só de números exatos, nós não vamos usar as vírgulas. Seria um 4,5, tá? Mas, galera, nota 4 mais uma vez, tá? Tá muito, muito boa a luva mesmo. Preservando bem aqui. Confortável pra caramba. Dá pra treinar ali tranquilo. Uma hora, duas horas com ela na mão. Eu acredito que esteja dentro do peso. Nós não a ferimos aqui, mas eu acredito que ela esteja dentro do peso. Com base do que eu tenho de outras luvas aqui. E vamos pro quesito material. A luva é feita de um material muito bonito. Muito confortável. Principalmente pra quem for receber os golpes. Não vai esfolar. Não vai assar. Porque o tecido é bem macio. O que pode, o que pode ou não, a refletir na durabilidade. Essa maciez, às vezes, acaba perdendo um pouquinho a durabilidade do produto. Mas, pra quem treina bastante uma luva de boxe que dura de 6 a 1 ano, tá excelente. Esse material não é feito pra ser eterno. Então, é pra ser bom enquanto durar. Porra, que legal. Bom enquanto durar. A luva de boxe tem que ser boa enquanto ela dura. Quando não der, vai ter que trocar e pegar outra. No quesito segurança dessa luva, obviamente, com o uso adequado da bandagem, né, galera? Mais uma vez, eu vou fazer uma junção, um cálculo, observando os outros. O conforto, a rigidez, a estrutura do material. Então, mais uma vez, nota 4. Então, Thunder, é a luva que nos foi enviada, nota 4. Excelente material. Recomendo, pode comprar, que você vai ter uma luva. Tanto porque, se você for fazer um treino amador, ou um treino profissional, essas luvas que nos foram enviadas, estão muito boas. Parabéns. Galera, só fazendo um adendo quanto ao material. Sim, trata-se de um material sintético, um couro sintético. O nome desse material é PU. A sigla desse material é PU. Eu não sei se é poliuretano, poliopropileno, poli... Alguém mais entendido pode comentar sobre o que é. A última nota que faltou, e não menos importante, é o custo-benefício das luvas Thunder. Essa luva aqui, no site da Thunder, está por R$ 141,80. A luva de 14 OZ, 14 onças, R$ 152,80. Galera, a minha nota quanto ao custo-benefício é 5. Galera, dificilmente vocês vão encontrar uma luva dentro do mercado nacional, com essa qualidade, custando menos de R$ 150,00. Lógico que esse é no site da marca Thunder. E já vi que tem outros valores em outras plataformas de venda. Alguns mais baratos, outros mais caros. Então, dá uma pesquisada lá que você pode achar uma variedade desses valores. Então, galera, você fica aqui com a nota de cada ponto avaliado aqui, cada quesito avaliado aqui das luvas Thunder, e com a média geral de todas. Não deixe de clicar em gostei. Inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro de tudo o que está rodando aqui no canal RTF. Está vindo muita novidade, em breve mais review. Por hoje é só e até a próxima.